Pra você tanto paz, tudo bem, se eu liguei, se vou chorar Quase sempre é assim, é inútil eu tentar te encontrar Me acostumei com seus jeitos, seus defeitos, sua forma de amar Tendo fugir, mas não consigo, é como um vício que eu nem sei mais controlar Diz pra mim, que vai me ligar, preciso te ver Diz pra mim, onde eu te espero, pra ninguém notar, pra não te perder Quero fugir, mas sempre eu me entrego, só pra você Já tentei outro alguém, me enganei, ninguém faz como você Tenho mal, tô legal, quero mais, fica perto o teu prazer Me acostumei com seus jeitos, seus defeitos, sua forma de amar Tendo fugir, mas não consigo, é como um vício que eu nem sei mais controlar Diz pra mim Tendo fugir, mas não consigo, é como um vício que eu nem sei mais Tendo fugir, mas não consigo, é como um vício que eu nem sei mais Tendo fugir, mas não consigo, é como um vício que eu nem sei mais Tendo fugir, mas não consigo, é como um vício que eu nem sei mais Obrigado.